61, que será o salmo que cantaremos aqui hoje. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Porque Deus nos trouxe aqui, né irmãos? Deus nos trouxe, nos presenteou com um momento para culto a Ele e isso é maravilhoso. Devemos estar gratos a Deus e buscar nele as capacidades para cultuá-lo, desde que seja em espírito e em verdade. A verdade, a palavra, é o nosso norte para esse culto. Então vamos orar, agradecendo e pedindo essa capacitação. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui pela Tua graça, Senhor. E é um motivo de alegria, Pai, sermos privilegiados e abençoados pelo Senhor em poder lhe cultuar. Já reservamos um momento aqui, Deus, para contrição, quebrantamento e confissão de pecados para que possamos se achegar ao Senhor realmente de uma forma sincera e transparente. Obrigado, Pai de amor, porque mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor tem nos perdoado com base nos méritos de Cristo. O Senhor tem nos oferecido momentos juntos, como igreja, para lhe render culto, para lhe buscar-nos. O Senhor realmente é gracioso e misericordioso para conosco. Que o Senhor receba esse culto. Que lhe seja agradável. Que seja, Deus, uma adoração em espírito, guiado pela Tua palavra e pela Tua verdade. Sabemos que é assim, Deus, que devemos buscá-lo. Então que o Espírito Santo esteja comunicando aos nossos corações todos os preceitos de temor, reverência, alegria, gratidão em estarmos aqui. Fale aos nossos corações, Pai. Que Teu Espírito aplique esses princípios em nós. Glórias te damos. Assim lhe oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Salmo 61, irmãos. Um salmo de Davi. Farei a leitura aqui na versão King James. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti. Quando meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha, que é mais alto do que eu. Pois Tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Verso 4. Eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das Tuas asas. Verso 5. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Tu me destes a herança daqueles que temem o Teu nome. Pois Tu, ó Deus... Perdão, verso 6. Tu prolongarás a vida do Rei. E os seus anos como os de muitas gerações. Verso 7. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a Tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. Verso 8. Então cantarei louvores ao Teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Amados, este salmo se trata de um clamor, uma oração de Davi. No verso 1, ele abre dizendo, Ouve meu clamor a Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti, quando meu coração estiver oprimido. E Davi, como um homem, sempre aflingido, sempre perseguido, ele confiava no Senhor. O Senhor era a sua torre forte, como ele diz no 3. E no 4, ele diz, Eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre. A confiança eterna que nós temos no nosso Salvador. Por isso cantamos este salmo. E ele diz ainda no verso 5, Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Tu me deste a herança daqueles que temem o Teu nome. E quando cremos em Cristo, temos também herança eterna. Porque Ele é aquele que nos oferece todas essas bênçãos celestes. Ainda assim, no verso 6, ele diz, Tu prolongarás a vida do Rei, e os seus anos como os de muitas gerações. Aqui, irmão, se trata do pacto davídico, onde Deus promete um trono perpétuo para ele. Esse trono, claro, remete a Cristo. O verso 6, fala claramente sobre ele. Tu prolongarás a vida do Rei, e os seus anos como os de muitas gerações. Davi não viveu muitas gerações. Ele viveu aquilo que foi limitado a ele. Então, claro que esse trono é o trono de Cristo. No verso 7, fica ainda mais enfático. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. E verso 8 e último. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. A base da nossa confiança, da nossa segurança para a salvação, está naquele que foi prometido a Davi. Nós olhamos para trás e vemos essa obra consumada, e por isso cantamos, conforme o Salmo 61. Então, muita teologia bíblica aqui, pactual, no Salmo 61, como estamos aprendendo, e agora podemos cantar com base nesses pactos que Deus fez com os seus servos. Vamos ficar de pé então, irmãos, e cantar, salmodear ao Senhor, com base no Salmo 61. Boa noite, irmãos. Louvamos ao Senhor. Amém. Amém. Minha oração atende a Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra, tu amo a ti, com abatido o coração. Leva-me a rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra os homens maus. No templo sempre assista eu, Sob nas asas que me estou, No esconderijo protetor, Pois escutaste os votos meus, Me desce herança dos que têm, Temor ao nome teu Senhor, E longo tempo dás ao Rei, Seus anos duram gerações, Que permaneça diante de Deus, Para sempre o nosso Rei. Tua verdade, pelo amor, Seu reino possam preservar, Assim teu nome louvarei, Com salvo sempre cantarei, E dia a dia cumprirei, Os fatos feitos ao Senhor. Amém. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Santo, Santo do cantor cristão, Louvemos juntos ao Senhor. Santo, 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 Deus omnipotente, Cedo de manhã, Cedo de manhã, Cantaremos teu louvor. Santo, 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 Todos os remitos, juntos como os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se, por viva sempre a terra, eras e sempre és e has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus omnipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo. És um só Deus, supremo Criador. A próxima canção fala que o nosso Deus é Senhor e Rei e Ele governa sobre o Universo. Governo juntos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, Tu és Senhor e Rei. Vestido de glória e poder, coroado estás. Para sempre, reinarás Prostrados aos Teus pés Erguemos o Teu Santo nome Em adoração Nós exaltamos a Ti, toma o Teu lugar E habita entre nós Ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo. Está o Senhor, ó Santo Deus, acima de todos, 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 acima de todos. Está o Senhor, encronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Montanhas e os homens, os céus e a terra. Distante-nos, caos e o Teu gemeinsam. E os alunos e os céus e a terra. Glóises e a terra. não é o Senhor. Qual a terra está? orar? Pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. E dê-nos o teu santo nome em adoração. Nós exaltamos a ti, toma o teu lugar. E habita entre nós, ó santo Deus, ó santo Deus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler agora um Salmo 96. É um momento agora de gratidão a Deus. Salmo 96, o verso 8. Momento de ofertas voluntárias, se você veio preparado para isto. Então poderá estar ofertando após a leitura e explicação do texto. Salmo 96, verso 8. O salmista vem falando sobre cantar, glorificar, honrar a Deus, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Mas dentre estes atos de culto, no verso 8 tem uma passagem que diz o seguinte. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e chegai aos seus átrios. Eu gosto deste texto, amados, porque quando pensamos em glorificar o nome de Deus, isso envolve também usar os nossos recursos que Ele tem nos dado. Então quando chegamos a Deus, glorificamos a Ele com os nossos recursos quando ofertamos. Então isso envolve também glorificar a Deus. Glorificar a Deus nada mais é do que se tornar visível para outras pessoas aquilo que Ele é. E quando nós somos gratos a Deus, isso reflete o caráter de Deus. Um cristão grato, um cristão que utiliza dos seus recursos para glorificar a Deus, ele está passando essa imagem. Como está na oração do Pai Nosso, onde o nosso Senhor diz, santificado seja o vosso nome. O que isso significa? Que aonde estivermos, que o nome de Deus seja santificado ou glorificado. Então se você veio preparado para isso, amado, para glorificar o nome de Deus com os seus recursos, você poderá então estar ofertando ao Senhor. Nosso irmão Rodrigo passará no seu local, você só estenda a mão e ele vai até aí. Você que nos assiste e caso queira ofertar também, aqui estão os nossos dados bancários. Então você pode aí também estar participando das ofertas voluntárias para esta igreja. E Deus tem cuidado, né irmãos, dessa igreja, nos dado recursos através da vida dos irmãos. Eu gostaria de pedir nesse momento que nosso irmão Leonardo se colocasse em pé e orasse agradecendo ao Senhor por tudo que Deus tem feito por nós, pelos recursos que ele tem soberanamente nos entregue aqui, nos dado, e também nas nossas casas, nas nossas famílias. A provisão de Deus, ela tem chegado até o nosso lar, né irmãos? E ele tem sido fiel. Então vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, Deus, que é a notícia de Deus. Agradecemos ao Pai, por cada poder e por cada sustento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Cada ponto de água que nos dá, por cada um de nós, obrigado, Senhor, por ser misericórdia e por sua graça. Senhora, não teremos nada, não se importar. Verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Agradeço ao Pai, por cada um de nós, e o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. Verdade, Senhor. Agradeço ao Pai, por cada um de nós, e o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. E o nosso sistema é o que nos dá, por cada um de nós. Amém, glórias ao nosso Deus Vamos ao texto, Gálatas, capítulo 5 Abra aí no livro de Gálatas Capítulo 5 Hoje trabalharemos aqui expositivamente do verso 1 ao verso 12 Já estamos alguns meses aqui, já trabalhando este livro Porém Paulo, ele enfaticamente, continua no mesmo tema Então talvez você não fique tão fora de órbita assim Ao pegar o capítulo 5 aqui, essa breve sessão Porque o objetivo de Paulo é bem traçado E em todos os capítulos até aqui, ele sempre irá tratar sobre a mesma coisa Vamos fazer a primeira leitura aqui na King James Capítulo 5 de Gálatas, verso 1 ao 12 Diz o seguinte, irmãos Firmemo-nos, portanto, na liberdade com Cristo Que Cristo nos libertou Não nos submetamos outra vez ao julgo da escravidão Eis que eu, Paulo, vos declaro Que se vós, vos circuncidades De nada vos servirá Cristo Verso 3 E testifico novamente A todo homem que for circuncidado Ele está obrigado A observar Toda a lei Verso 4 Cristo Torna-se sem efeito para vós Que procurais a justificação pela lei Vós decaístes da graça Verso 5 Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé Verso 6 Porque em Jesus Cristo Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Valem alguma coisa Mas a fé Que opera pelo amor Verso 7 Correis bem Quem, pois, vos impediu Para que não obedecesseis a verdade Verso 8 Então Esta persuasão Não vem daquele que vos chama Verso 9 Um pouco de fermento Leveda toda a massa Verso 10 Tenho confiança em vós Por meio do Senhor Que de maneira alguma mudareis de opinião Mas aquele que vos perturbar Será julgado por isso Seja quem for Verso 11 E eu, irmãos Se ainda prego a circuncisão Por que? Então Ainda sofro Perseguição Assim a ofensa da cruz teria cessado Bom seria que fossem cortados Aqueles que vos Perturbam Até aqui Vamos orar Momento da palavra É um momento Como oramos inicialmente De total atenção Porque é com essas palavras Que Deus Ele pode levar Arrependimento Fé E com essas palavras Que Ele pode transformar realmente a sua vida Edificando você Te aproximando cada vez mais de Cristo Lhe santificando Então é um momento Onde você deve Observar Atentamente A palavra de Deus Oremos para que o Espírito Santo Aplique isso em nós Dependemos dele Amém? Vamos orar Eterno Deus Nosso Pai Deus gracioso Deus de misericórdias Neste momento Pai de amor Da sua palavra Aonde já foi lida Será explicada E aplicada Que o Espírito Santo Venha nos trazer Esse entendimento Momento Totalmente dependente Da sua ação graciosa Da ação do Espírito Para que ele possa Deus Transformar essas palavras Em nós Em alimento Em santidade Em aperfeiçoamento Em Cristo Que o Senhor Execute isso Deus na sua igreja Que o Senhor Nos ajude Pai Declaramos a nossa Insignificância Diante do Senhor Porque não Conhecemos Como deveríamos Não agimos Como deveríamos E dependemos De Ti Deus Da Tua graça E da Tua misericórdia Que este pregador Deus Que fala Que ele não tenha Pretensões alguma Que ele fale Totalmente sujeito Totalmente Atrelado E com a fidelidade Que vem do alto Deus Ao texto As escrituras Me ajude Pai E que assim Pai de amor A sua igreja cresça O Senhor leve arrependimento E fé Para aqueles Que estão perdidos E para a sua igreja Que ela seja Trabalhada E edificada No Senhor Obrigado por tudo Deus É isso que eu lhe peço E lhe agradeço Em nome de Jesus Amém Amados Gálatas Capítulo 5 Um resumo geral De como chegamos Até aqui Neste capítulo Admoestação Contra a vanglória E provocar Irá E a inveja É isso que veremos Neste capítulo Este capítulo É famoso Por registrar O fruto Do Espírito Santo Este capítulo É famoso Porque Ele traz A eficácia Da fé No indivíduo No indivíduo O que ela carrega Em si Quais são os efeitos De uma fé salvífica Muitos encaram E falam Eu gostaria de pedir Pelos frutos Do Espírito E isso é um erro Porque o texto É claro Falando que é uma coisa só E tudo que contém Neste fruto Ele vai sendo Desperto Na vida do cristão Mas o que é necessário Para que isso seja Realmente encontrado Em nossas vidas Paulo vai Discorrer sobre isso Ainda assim Ele tem a intenção De defender A justificação Somente pela fé Ele vem ensinando De uma forma A resgatar Os cristãos Da galáxia Das igrejas Que se encontram Na galáxia Pois elas estão Sofrendo um ataque Dos chamados Judaizantes Quem são os judaizantes? Repito São aqueles Que são Prosélitos Do judaísmo São cristãos Que vieram realmente A crer em Cristo Porém Ainda Necessitando Observar As obras Da lei As leis Cerimoniais Como circuncisão Como sacrifícios Observação de dias Meses Ou anos Afim de Obter Salvação Então Então eles Os judaizantes Creem Em Cristo Acompanhadamente Dessas obras Da lei Eles necessitam De não apenas Crer Mas de fazer algo E isso é o que Chamamos de salvação Por obras E isso é contrário Ao que Paulo pregou A essa igreja Inicialmente E aonde ele já Demonstrou nos quatro Primeiros capítulos Aqui A sua indignação Ele passou a chamar Inclusive os gálatas De insensatos Por crerem nisso Você pode ver isso No capítulo 3 Verso 1 Ó insensatos Gálatas Ele ainda chama Esses judaizantes De falsos Irmãos E que esse evangelho Que era diferente Do dele Era um falso Evangelho Um evangelho Amaldiçoado Anátema Então Paulo passa De uma argumentação A qual vimos Semana passada Aonde abordamos Aqui A diferença Das administrações Nas duas alianças A antiga aliança Firmada através De pactos E também Promessas Porém na nova aliança Nós temos Cristo Substancialmente A obra consumada Da cruz E as ordenanças Inerentes A essa nova aliança Até aqui Paulo argumentou Que somos livres Em Cristo Justamente A característica Desse pacto Da graça Da administração Da nova aliança Essa liberdade Em Cristo Ele nos diz Que somos filhos De uma mulher Somos filhos Como Isaac Que era o filho Da promessa E não Ismael Que era o filho Da escrava E ele fez E ele fez essa alegoria Semana passada Lembra No final Do capítulo 4 Dizendo que Aqueles que se Assemelham A Ismael São filhos Da lei Ou seja Não experimentaram Dessa liberdade Na nova aliança Na nova aliança Na obra Consumada De Cristo Agora Irmãos Eles nos Exortam Paulo irá Nos exortar A mantermos Firme Essa liberdade A verdade Estabelecida Vigorosamente Defendida Nos capítulos Precedentes É agora Aplicada Nos versos Nos capítulos Perdão 5 e no capítulo 6 Tudo que veremos No capítulo 5 E no capítulo 6 É o que falamos Sobre a fé Na prática Quais são as implicações Desta fé Muitos creem Que a fé É algo subjetivo Muitos creem Que a fé É apenas uma concordância Sobre os fatos Das escrituras Não é isso Que veremos A partir deste capítulo Iremos ver Que a fé Genuína Ela realmente Traz implicações Práticas Esta passagem Começa Nesta passagem Começa a terceira Sessão da carta Na primeira sessão Nós vimos Paulo defender O seu apostolado Fato justamente Esse Atacado Pelos judaizantes Lembram? Atacando De que ele não era Apóstolo Era um apóstolo Autonomeado Vimos isso No capítulo 1 E no capítulo 2 Ele retrata Inclusive A sua descida A Jerusalém E a sua conversa Com Pedro Com Tiago A qual era Os líderes Da igreja A sua mensagem É outro capítulo Que ele defende Capítulos 3 e 4 Ele defende A sua mensagem O evangelho Da salvação Alicerçado Pela justificação Somente pela fé E Paulo E Paulo aplica-se Agora A doutrina Cristã Prática Como eu disse aos irmãos Nesses dois últimos capítulos Seu tema é Em suma Santificação O que deve Resultar Da justificação É uma vida Santa Você que já tem Uma caminhada Cristã A sua vida Quando você começou Iniciou Você deve Notar Essa transferência Essa santidade Essa remoção Do mundo Para uma vida nova Que acontece Gradativamente Deus trabalhando Nossas vontades No nosso entendimento É isso que chamamos De santificação A vida da fé Genuína É mais do que Uma crença Na verdade divina É um fruto Divino O texto aqui Em tela Irmãos Ele fala De duas religiões A religião Humanista E a religião Cristocêntrica E é necessário Que o irmão Ao expor o texto Aqui Ouvir o texto E analisar Na sua Bíblia Você consiga Identificar Qual que é A religião Humanista Quais que são Seus preceitos Quais que são Seus ensinos E uma religião Cristocêntrica No que que ela Está afirmada No que que ela Está alicerçada A religião Da graça E a religião Das obras É isso que será Exposto aqui A religião Verdadeira E a religião Falsa Paulo faz Dois contrastes O primeiro Entre os que Praticam Essas religiões E o segundo Entre os que Pregam Essas religiões E isso é algo Totalmente aplicável Nos nossos dias Existem Diversos evangelhos Hoje por aí Principalmente O evangelho Pelas obras Destacamos Quatro pontos Aqui Escravidão Legalismo Fé E obediência E esse é o desafio De você identificar No texto O que se inicia agora A partir do Verso 1 Acompanhe na sua Bíblia A partir de agora Utilizarei aqui A João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida Não sei se você tem Essa versão Porém é o que se assemelha Mais aí no que temos hoje Verso 1 Diz o seguinte Paulo Está expões firmes Na liberdade Com que Cristo Nos libertou E não Torneis A meter-vos Debaixo Do jugo Da servidão Está expões firmes Na liberdade O que Paulo Quer dizer com isso Que tipo de liberdade É essa Não só no versículo 1 Irmãos Mas também Os versos 13 a 26 Que veremos Semana passada Semana que vem Perdão Se Deus assim permitir Eles deixam Muito bem Estabelecidos De forma cristalina Que a ideia Da liberdade Ela sempre estará Em primeiro plano Liberdade Antes de tudo Ela implica Em libertação Essa libertação Às vezes É concedida Como sendo Um resgate Da culpa E do poder Do pecado Romano 6 Verso 18 Vai dizer isso E portanto De uma Consciência Acusadora Hebreus 10 22 Vai falar sobre Essa Consciência Escravizada Da ira De Deus Também somos Libertos Estamos livres Romano 5 Verso 1 E da tirania De satanás A qual é o príncipe Que governa E dirige Toda essa humanidade Amados Quando Paulo Está Diz Está expôs Firmes Na liberdade É justamente Na liberdade Oferecida Em Cristo Longe Das garras E da opressão Da lei Não que a lei Seja ruim Não que a lei Não seja santa Justa E boa Mas viver Com base Na lei É algo Aterrorizante E não se assemelha Em uma libertação Em uma vida Longe Satanás Ele inclusive Utiliza a lei Para nos acusar A nossa consciência Também nos acusa Mediante a lei Que é tanta impressa Nos nossos corações Quanto revelada Nas escrituras Mas como ela Deve ser Analisada Eu estou Trabalhando Com algumas pessoas Que estão desejando O batismo E uma jovenzinha Amados Coitada Ela muito Triste Muito Em prantos Desolada Me procurou Esses dias E disse A cobrança Da Bíblia É muito Forte Sobre mim A Bíblia Impõe Um fardo Sobre mim Que eu não Estou aguentando Isso despertou Crise de ansiedade Isso despertou Várias outras Coisas Nela Crise de choro Estamos trabalhando E o que acabamos De trabalhar Foi os dez mandamentos Na outra igreja Alguns irmãos aqui Experimentaram os dez mandamentos A exposição Dos dez mandamentos E qual que é a reação Que nós temos Ao analisar cada um deles A não ser O grande pecador Que sou Essa é a conclusão E as escrituras Sempre irão Irmãos Tanto na antiga dispensação Que é a antiga aliança Quanto na nova Você vai encontrar Ordenanças diretas Na nova aliança Temos ordenanças Quanto pregar o evangelho Você prega Vamos encontrar Ordenanças orais Sem cessar Você ora Sem cessar Então nós vemos Que realmente A nossa vida Como cristãos Ela está Sobre um julgo Da lei Mas de que forma Nos relacionamos Com ela Nós devemos Utilizar a lei Para nos conduzir Até Cristo Nós não Devemos Utilizar a lei Como obtenção De perfeição Nunca iremos Conseguir isso Isso pode ser O seu foco Mas amados Você deve Claramente Entender Se existir Perfeição Na sua vida Ela só é possível Com base Nas obras E méritos De Cristo Este corpo Corrompido Que nós temos Nos impossibilita De cumprirmos Tudo aquilo Que a Bíblia Nos prescreve Mas isso não deve Ser embasamento Para você abandonar Tudo que ela Prescreve E viver Uma vida Libertina Porque existe Essa hipergraça Que muitos Pregam por aí Cristo pagou O preço Não importa Como você Viva agora Isso já foi Pago na cruz Mas amados Veremos Como vive Uma pessoa Liberta Como vive Um ser livre Justificado Em Cristo Jesus E eu aconselhei Essa jovenzinha A confiar Em Cristo Ela olhar Essa Insatisfação Essa insuficiência Que ela sente E recorrer A Cristo É isso que nós Devemos fazer Reconhecer A nossa culpa E declarar Que você Não consegue É justamente Isso que se espera De um penitente O arrependimento Ele vai te levar A fazer isso Cristo Eu me rendo A ti Somente O Senhor Conseguiu Cumprir Todas Exigências Do Pai E o Senhor Morreu no meu lugar E eu creio Nisso Eu creio Na sua obra Eu creio Na sua humilhação Eu creio No Senhor Me justifique E me ajude A cumprir Aquilo que está Prescrito Na sua palavra Aí tudo muda Porém Enquanto você Não, hoje eu vou tentar Não pecar Coitado de você Você vai viver Frustrado Ansioso Com medo E Satanás Vai utilizar isso Contra a sua vida Então devemos Analisar Analisar Essa doutrina Elementar Para nós Que é a justificação Somente pela fé Por quê? Porque ela nos liberta Da lei Ou seja Ser liberto Daquela maldição Que a lei Pronunciou Contra o pecador O que a lei Pronuncia? Quando olhamos No antigo testamento Obedeçam E vivam Ou desobedeçam E morram Uma condição Aterrorizante Principalmente Quando eu vejo Que eu não consigo Cumprir Então eu vou morrer Perdição Cristo nos liberta Deste medo Cristo nos liberta Deste estado De agonia Amados A lei Pronuncia Contra o pecador A realmente Sentirmos Este peso Principalmente Quando tentamos Com extremo Esforço Alcançar A nossa Própria justiça Mas que agora Irmãos Pela graça de Deus Se achegou A Cristo A salvação Contida nele Para os eleitos Essa libertação Inclui o resgate Das consequências Da incapacidade Da lei E de dar vida Ao que está morto Entendam Irmãos A liberdade Em Cristo É justamente Ele tirar de nós Essa incapacidade E confiar nele E a partir dele Se tornar Tornarmos Realmente Cumpridores Da lei Então você Perde aquele Senso De incapacidade Porque nele Obtemos esperança Agora imagina Os judaizantes Que falam Que falam Que falam Que você Precisa Voltar Para obedecer E cumprir Senão você Não é salvo Ou seja Os judaizantes A sua teologia Ela vai tirar você De um estado De graça De Cristo E te colocar Sobre servidão Da lei A qual todos Os seres humanos Nascemos Um estado De trevas Um estado Caído Um estado De medo Isso não é liberdade Por isso que Paulo Diz Estais Pois firmes Na liberdade Firme Se agarrar A isso Mas alguns Aspectos Dessa liberdade Devem ser colocados Aqui Liberdade É mais do que Libertação Apenas É uma doação Positiva Note isso Essa liberdade É uma doação Positiva O que significa isso? O que a lei Não conseguiu Realizar Deus conseguiu Por intermédio De Cristo E seu Espírito Por isso que Nos concede O Espírito Para nos convencer Para aplicar Em nós Todos os princípios Redentivos Então amados A partir disso Positivamente Falando A liberdade É o estado Em que uma pessoa Anda E vive No Espírito Não é uma passividade Ah, está tudo já feito Na cruz Está tudo Não Ele morreu na cruz Houve ali sim A expiação A substituição penal Mas não parou Por aí Ele ascendeu Ao céu E ele diz isso No final do Evangelho De João Eu preciso ir Para que ele Venha Quem é ele O Espírito Santo Ou seja Quando eu creio E sou justificado Em Cristo Eu recebo O penhor Da salvação Que é o Espírito Santo E qual é o efeito De ter Deus Morando dentro de mim Espírito Santo Amados É tão justo Tão santo Ele se ira Quanto ao pecado Tão misericordioso Tão gracioso Quanto Deus O que implica Na prática Na minha vida Ter esse Espírito Habitando em mim Sabe no que implica? Liberdade Porque é ele Que me consola É ele Que me ajuda É ele Que me conduz De modo que Produza E sim O fruto do Espírito E com alegria Gratidão Fazemos a vontade De Deus Coisa que estávamos Impossibilitados Antes Porque não tínhamos O Espírito Não tínhamos Condições Não éramos Regenerados Para isso Agora nós temos Capacidade De fazer a vontade De Deus E em princípio Cumprimos A lei de Cristo E até A lei da liberdade Veja que Tiago Fala sobre essa lei Da liberdade O livro de Tiago Irmãos É um livro Que fala sobre A prática cristã Ele vai falar Sobre os efeitos Da justificação Quando eu apresentei Essa doutrina aqui Aos irmãos Os irmãos vão se recordar Que logo tinha que Harmonizar O livro de Romanos Que fala sobre a justificação Somente pela fé Com o livro de Tiago Que Martinho Lutero Não conseguiu Ele inclusive Chamou o livro de Tiago Para fins salvíficos Como palha Então ele não conseguiu Fazer essa harmonização Martinho Lutero E pela graça de Deus Nós conseguimos aqui Entender o que Tiago Estava falando Mas veja o que ele diz No capítulo 1 Verso 25 Tiago Aquele porém Que atenta Bem para a lei Perfeita da liberdade Lei perfeita Da liberdade Tá E nisso Persevera Não sendo ouvinte Esqueci disso Mas fazedor da obra Este tal Será bem-aventurado No seu feito O que é Atentar Bem Para a lei Perfeita Da liberdade Acabei de dizer Que o que nos dá Liberdade É justamente A salvação em Cristo A justificação em Cristo E por isso Adquirimos Recebemos O Espírito Santo O que ele está falando É aquele que atenta Para andar no Espírito Andar vigilante Romper com o mal Evitar as aparências Andar Querendo ser cheio Do Espírito Querendo Observar E obedecer A lei de Deus Afinal Temos prazer Na lei de Deus Quando somos salvos Não se torna mais algo Amedrontador Se torna algo Prazeroso Porque o Espírito Nos capacita A observar isso Essa liberdade Amados É o mesmo Que deleitar-se Na lei Conforme podemos observar Em Romanos Capítulo 7 22 A pessoa que é realmente livre Essa liberdade Que Tiago fala Já não age mais Por coação Não age mais Por coação E sim serve a Deus Voluntariamente Com alegria De coração É por isso que Constantemente Eu digo aos irmãos Se você é aquela pessoa Que tem que ficar pegando pelo braço E fala Oh, você precisa ir pra igreja Oh, você precisa orar Oh, você precisa ler a Bíblia Você está Indiretamente Querendo viver Pela coação Da lei Porque hoje Irmãos Quando vivemos Em um pacto Da graça Quando vivemos Numa liberdade Em Cristo Jesus Eu faço isso Voluntariamente Por alegria E gratidão Não é por coação É por liberdade Ninguém precisa me dizer Que eu tenho que Frequentar uma igreja E que eu tenho Que agradar ao meu Deus salvador Eu faço isso Porque É o que eu posso fazer Por gratidão É o que eu posso fazer Olhando para aquela cruz Pelo sacrifício Pelo resgate Que ele fez por mim É claro Que eu vou querer cultuá-lo É claro Que eu vou querer Orar a ele É claro Que eu vou querer Aprender mais sobre ele E não mais por coação Ai eu preciso ler Ai eu preciso dar o dízimo Senão Eu não vou ser aceito Por ele Isso é coação Isso é viver Na dispensação Da antiga aliança Obedeça e viva Pois é Exatamente Cristo obedeceu e viveu E ele foi no meu lugar Então eu sou alegre Eu estou grato a ele Eu busco Todos os meios de graça Que me aproxima dele Um outro jovem Também me procurou Ah eu estou indo na igreja Há tanto tempo Mas eu ainda tenho desejos Nas coisas do mundo Acho que eu vou ficar em casa Um tempo E realmente ficou um tempo Eu vou ficar pensando Para ver se isso Realmente é o que eu quero Falei Meu querido Você tem uma luta marcada Eu até exemplifiquei Dessa forma Tem uma luta de boxe marcada Um lutador vai para a academia Malha Treina Tem o seu treinador E o outro fica em casa Comendo pizza E vendo televisão Quem tem mais chances De vencer essa luta? Quando tem meios de graça Disponíveis para nós Onde a palavra é ministrada Onde eu posso me aproximar de Deus E fazer isso com alegria e gratidão E pode ser que você não tenha Alegria e gratidão ainda Mas não é se afastando Dos meios de graça Que você vai obter êxito Aonde está Cristo Estou lá Implorando Me vem à mente João capítulo 6 E vocês não vão embora? Jesus fala para os discípulos E Pedro diz o que? Para onde iremos? É justamente isso Para onde eu irei? Eu vou voltar para a lei Que me coage Que me põe medo E que eu sou incapaz De observar e obedecer Eu vou retroceder Ou eu vou viver nessa liberdade De me aproximar Dessa liberdade Que é adquirida em Cristo Então, amados Os primeiros termos práticos Aparecem nesse verso Quem foi justificado em Cristo? Quem vive em liberdade Quem tem prazer Quem busca por gratidão Esses são os salvos E não é aqui Que você precisa ficar Olha a lei, hein? Olha, vai para o inferno, hein? Olha Você não precisa fazer isso com salvo Quando Deus nos entrega a ferma Não é algo subjetivo Você precisa entender isso Não é algo subjetivo Quando Ele nos entrega a fé Ele nos entrega um objeto da fé E o objeto da fé É toda a justificação Que Ele adquiriu para nós Você entende Que Ele morreu no seu lugar Senão você não ouviu o Evangelho Você tem que entender O que Cristo Adquiriu para o povo eleito O que Ele adquiriu para nós E uma coisa é clara Que não é a dependência De méritos feitos Nem muito menos Observar a lei Para ser salvo Como os judaizantes estão ensinando Ele diz Portanto Permaneçam Firmes Portanto Permaneçam Firmes Ai Estou tão desanimado Está tão difícil Eu vou para a igreja O pastor só confronta Confronta Portanto Permaneçam Firmes A sua preocupação Não é se você é exortado ou não É se a palavra Está te exortando Isso não é os costumes E práticas do homem E sim a palavra É isso que você tem que se preocupar Se a palavra Está sendo ministrada Está te rasgando no meio Glorifique a Deus Isso significa Que você precisa mudar Isso significa Que você precisa alterar Algumas coisas na sua vida E Paulo diz Permaneçam Firmes nessa liberdade Porque não é porque Estamos livres Isso não significa Que Ele não vai nos corrigir Pelo contrário Hebreus capítulo 12 Diz que o pai corrige seu filho Castiga seu filho Ele nos exorta Pela sua palavra Que é apta Para corrigir Para ensinar Como diz em Timóteo Aqui a receita Receita-se A perseverança Na luta Contra uma volta À escravidão Perseverança Os gálatas Estiveram correndo Maravilhosamente Como vemos No verso 7 Olha o que Ele diz Aos gálatas Correis bem Vocês iniciaram bem Porém não continuaram Essa carreira Que está proposta Tem gente que para Tem gente que volta Para trás Na verdade O que fizeram Foi correr Na direção oposta Imagine isso Paulo prega Um evangelho Da justificação Somente pela fé Para que se Obtenha a liberdade Em Cristo Eles até onde Entendemos Entenderam Essa mensagem Aderiram Essa mensagem Mas agora Estão Correndo o caminho Contrário O que está acontecendo? O que Paulo diz Pois é Permaneçam firmes Contra os seus opositores E que continuassem assim Esse permanecer firme Não é o mesmo Que uma estátua Quase inexpugnável Devido às muralhas Que as protegem Permanecer firme Não é parado Irmão E sim como uma árvore Que permanece Firmemente Arraigada Ao sabor De uma Forte tormenta Onde ela é Movimentada Para um lado E para o outro Já viu uma ventania? Que a árvore Parece envergar Assim o cristão Deve permanecer Arraigado em quem? Na liberdade Em Cristo Permaneçamos Irmãos Permaneçamos Portanto Permaneçam firmes Com que Cristo Nos libertou Ele diz Não nascemos livres Pelo contrário Nascemos escravos Martinho Lutero escreveu Um livro Com esse tema Nascidos Escravos Ele vai tratar justamente Sobre a depravação do homem Nascemos escravos Não poderíamos obter O mínimo Dessa liberdade Por justiça Atos Méritos próprios Mas Cristo Como diz o texto Cristo nos libertou Ele obteve Ele vive completamente Por nós Por preço E poder Preço de sangue E poder de uma divindade Assim ele nos resgatou E salvou A cada um de nós Que cremos nele Das mãos Dos nossos inimigos Espirituais Do pecado De Satanás Da lei E da morte Só que amados Eu digo algo a você O que você pensa? Que é mais fácil você viver pela fé Ou você viver pelas obras Se não fosse atrativo Essas igrejas não estariam aderindo a isso Ou seja O argumento dos judaizantes Nós vamos ver que é persuasivo Então é um argumento muito bem fundamentado E que traz Certamente Algum prazer para o ser humano É muito mais difícil Você viver pela fé E confiando em Cristo Somente Do que realmente você Aderir a meios Que te justificam Te justificam É muito mais difícil Você permanecer orando Sem ouvir uma palavra de Deus É muito difícil Você permanecer lendo Mas confiando De que ele está ali Mesmo que nada aconteça Na sua vida Mas o justo Viverá Pela fé Fé não é por vista Fé não é pelo que sentimos Fé não é pelo que ouvimos Ou vemos Fé é pelo que Cristo fez É isso que muda Então muitas pessoas Jovens também Já me procuraram Pastor, mas eu continuo orando E é como se eu estivesse falando Com a parede Bem-vindo Bem-vindo É justamente isso Ah, mas eu não sinto nada Nem um arrepiozinho Isso aí você vai encontrar Em outras igrejas Viver pela fé É viver confiante De que ele morreu no madeiro Por nós É confiante E ele continua dizendo E não torneis a meter-vos Debaixo Do jugo Da servidão Assim que ele encerra o verso 1 Pedro falara de um jugo insuportável Em Atos 15 Verso 10 Ele se referia ao jugo da lei Paulo aqui Esse jugo É o que nós entendemos Com aquelas madeiras Que aprisionam o boi Para que eles vão Na mesma direção A lei tem esse jugo Inclusive Suas múltiplas regulamentações Acrescidas Aí você tem que pensar Que um judeu Não era apenas a lei Tem algo que nós chamamos De Talmud Onde eles pegam a lei E acrescentam As tradições rabínicas Você imagina Como que para um judeu Devia ser difícil Eu não tenho dúvida De que deveria ter judeu Que se matavam Por causa desse peso De tentar cumprir E não conseguir E os fariseus Não Você precisa fazer Você precisa orar Duas vezes por semana Você tem que dar dízimo De tudo que você tem E o cara lá Sofrendo Buscando salvação Pelas obras Misericórdia Os gálatas A maioria de origem pagã Não se diferem não Irmãos Eles estiveram também Sujeitos às regras E regulamentações Pertinentes A sua religião pagã Ontem foi dia do que irmãos? Padroeira do? Do Brasil Você vê aquelas romandas Marias Quantas pessoas Tinha naquilo? Aí eles levando A sua carteira de trabalho Né? Ah, eu escapei do Covid Vou lá agradecer A minha mãe Você já pensou Como Deus está enxergando isso? Deus não divide Sua glória com ninguém Irmãos E as pessoas caminhando Quilômetros Quilômetros Alguns familiares Da minha esposa Foram também Agradeceram Tiraram o dia A noite estavam lá Se embriagando Assim é a incredulidade Do ser humano Eles acham que Por meios Por feitos O fato de eu caminhar E subir aquelas escadarias De joelho Isso vai dar A mim Eu vou angariar Algum benefício Méritos Obras Verso 2 Eis que eu Paulo Vos digo Que Se vos deixar De circuncidar Cristo De nada Vos Aproveitará Eis que eu Paulo Vos digo Quando ele diz isso Irmãos Ele está Trazendo uma certa importância Para aquilo que ele está falando O apóstolo Passa a apresentar Algumas argumentações E razões Para reforçar A exortação O primeiro argumento É introduzido Com uma nota De atenção Eis Que eu E o que ele estava Prestes a dizer Quando ele fala isso Eis Que eu Significa que isso era De suma E grande Importância E também Mencione a si mesmo Pelo nome Eu Paulo Porque seu nome Era bem conhecido Entre eles Como uma autoridade Apostólica Então ele fala Eu Paulo Como as pessoas Conheciam Paulo É o apóstolo Então ele evoca isso E claro que ele não é Apóstolo por si só Ele é apóstolo Por Cristo Então ou seja Ouçam Solenemente A doutrina Que eu vos ensino É isso que ele está falando Doutrina esta Como ele já disse Nos outros capítulos Entregue Por Cristo A doutrina Não é dele Se vos deixar de circuncidar Ele diz Se vos deixar de circuncidar Ele fala da circuncisão Não como uma Mera ordenança De Deus Mas como agora Abolida por Cristo Embora tenha sido realizada Isoladamente Alguns casos Pois ele mesmo Circuncidou Timóteo Correto Por causa dos judeus Ele se refere aqui Irmãos A circuncisão Praticada Com o fim De obter Salvação É sobre isso Que ele está falando Não atem-se Mas sim Observar Como meio salvífico Ele complementa Cristo De nada Vos aproveitará E aqui já entra A teologia bíblica Porque ele fala De um ato Que era uma administração Na antiga aliança Correto Circuncisão E agora ele fala Sobre Cristo E diz Cristo de nada Vos aproveitará Ou seja Isso nos mostra Claramente Que houve uma Descontinuidade Que as ordenanças A partir desse Pacto da graça Substancialmente Inaugurado Na sua crucificação Na plenitude Dos tempos É justamente Outras Para fins salvíficos Não que a circuncisão Em algum momento Salvou alguém Não Sempre foram salvos Pela fé Em Cristo Jesus Só que na antiga aliança Apenas em promessas Agora na nova aliança Substancialmente Em carne Em corpo Encarnado Com essas palavras Vemos aqui Os fins salvíficos Que são encontrados Na pessoa e obra De Cristo Unicamente E exclusivamente Nele Podemos salientar A descontinuidade De uma administração Da antiga aliança Onde a observação De leis cerimoniais Foram concluídas Em Cristo O pacto davídico Foi concluído Em quem A sucessão De tronos Nele Em Cristo A semente De Abraão Se concluiu Em quem Nele Então nós vemos Uma descontinuidade E agora Nessa nova aliança Como que ele Administra Todas as exigências Que nós temos Através do Espírito Santo Que em Pentecoste Foi derramado Se cumpriu A profecia De Joel Capítulo 2 Também Isaías Ezequiel Vários outros textos Do Antigo Testamento Então não é mais Não somos mais salvos Por observar Alguma coisa Nunca foi Na verdade A administração Hoje No novo testamento Na nova aliança É justamente outra Por isso que ele diz Cristo De nada Vos aproveitará O que? Se vos deixardes Circuncidar Isso não se aproveita Para nada Fica claro aqui Então não caiam Nessa argumentação De que a circuncisão Ela foi substituída Pelo batismo Negativo O batismo É um sinal Daqueles que foram Regenerados E receberam a fé em Cristo Correto? Tanto que João Batista Ao batizar O que ele falava? Deem frutos De arrependimento Ele não batizava Qualquer um Deem frutos De arrependimento Ou seja A fé O arrependimento A regeneração É característica Daqueles que tem fé Então amados Nós temos que olhar Para isso Como Deus Administrou As coisas No antigo testamento E como ele Administra agora E nesse pacto Da graça Já fundamentado Em Cristo É através do Espírito É ele que aplica Em nós É ele que nos regenera Verso 3 E de novo Protesto a todo homem Paulo diz Que se deixa circuncidar Que está obrigado A guardar A toda A lei Olha só o que ele diz E de novo Protesto A todo homem O protesto Aqui vem Do grego Marturomai E significa Apresento-me Como testemunha Ou seja Eu sou a prova viva Eu me apresento Como testemunha Afinal Ele evocou Eis que eu Paulo Ele falou solenemente De acordo com o que ele é Uma atitude solene Em pé com Amém E amém Paulo testifica Afim de que os gálatas Saibam agir com reverência Isto é Com um adequado Senso de respeito Para com a vontade De Deus A gravidade Da expressão Pode se ver Principalmente Na maneira Como é usada Nos discursos De Paulo Irmãos Como registrado Por Lucas Lá em Atos 20 26 26 Capítulo 26 22 Onde ele está diante Daqueles governantes Ele apresenta a defesa dele Porque ele foi perseguido Pela sua doutrina Não foi? Principalmente Pelos judeus Em Jerusalém E ele teve que se defender Se defendeu contra Festo E aguardamos Nos relatos De Quando ele já está em Roma Quando ele escreve Os romanos Muito pelo que indica Ele já está aguardando A sua audiência Para com O governante de Roma O imperador Paulo testifica A cada homem Porque ele diz Eu de novo Protesto a todo homem Por que isso? Ele não só se dirige Às igrejas Num bloco Ou às congregações Da galáxia Uma a uma Mas ele se dirige Agora Membro Por membro Ele fala Testifico A cada homem Amados Que cada um deles E todos juntamente Levem muito a sério A sua advertência Note a importância Da palavra Volto A testificar Em conexão Com o versículo anterior Amados Ou seja Aqueles que estão Voltando aos rudimentos Da antiga aliança Isso é um erro Descabido Para Paulo Em todos os termos Aí você faz Uma aplicação Disso Para a nossa realidade Quantas teologias Quantos evangelhos Como eu disse Na introdução Está ensinando As pessoas A serem salvas Pelos próprios Méritos E obras Pergunta que eu faço Irmão Será que isso é proibido Diante dessa passagem? O que que você acha? E Paulo está aqui Endossando Ratificando Eu vos digo De novo protesto Ou seja Testifico A cada homem A cada um de vós Que a analise Ai mas o pastor É tão bonzinho Tão piedoso Qual que é a doutrina dele? O homem ensina Aquilo que ele vive Aquilo que ele crê E aquilo que ele crê Está de acordo Com as escrituras? É isso que você Precisa avaliar Ai mas é ele Tem tanto nome Comprei Não sei quantos livros Dele O problema é seu O principal livro é esse É daqui que fluem As doutrinas É daqui Ele diz Eis E de novo Perdão Protesto Que se deixa Quem se deixa Que se deixa Circuncidar Ou seja Irmãos Que adere As práticas Das observâncias Cerimoniais Da antiga aliança Para se obter Salvação Aquele Quando ele fala Que se deixa Circuncidar Ele está falando Aqueles que Aderiram A essa teologia Aderiram A essa doutrina Dos judaizantes Eu se lesse Alguns tempos Atrás Esse texto Era para mim Que eu me deixava Me circuncidar Eu tenho que fazer Alguma coisa Não Envolve um ato Irmãos Veja só Que deixa Percebe o que ele fala Que deixa Circuncidar Isso envolve um ato Volitivo do ser Longe do evangelho Da graça E sim por vontades Pecaminosas Que deixa Ou seja Ele quer Meritocracia Obras para a salvação É reconhecido Como anátema Vamos ver o que ele diz No capítulo 1 Verso 8 Olha só Porém Ainda que alguém Nós Ou um anjo do céu Vos pregassem Outro evangelho Além do que vos pregamos Que seja ele Amaldiçoado Qualquer pessoa Que você sabe Aí na sua mente Você que vê Esses pregadores Na internet Que pregam o evangelho Que não seja apenas Por graça Irmão Que fala Você precisa Abrir seu coração Está passando Por tudo isso aí Porque você não está Na igreja Você percebe Que volta Tudo para um ato Do homem Porque ele tem que fazer Ele tem que obter Ele tem que estar Ele tem que Amados Isso é Confiança em Cristo Justificação somente Pela fé É dependência em Cristo E não no homem Jamais eu falaria Ah eu sou salvo Porque eu abri meu coração Para Jesus Não Ele abriu meu entendimento Pela graça dele E quando ele me mostrou Ele me mostrou É um ato condescendente É dele para nós E não de nós Para ele Quando eu falo Que é de mim Para ele É obra É obra Ah mas todo mundo Aceita Em algum ponto Correto Mas por que Que você aceitou Aí usa aquele texto De Apocalipse Aí que estou A porta e bato Aquele que ouvir O que é necessário Para ouvir O que é necessário Para ouvir A voz de Cristo Ele pregou Os fariseus Eles não tinham ouvido Não ouvia Tinha olhos Mas não enxergava Claro que ele bate E está batendo agora Hoje A mensagem está sendo pregada O chamado Está sendo feito Quem tem capacidade De ouvir Quem tem capacidade De aceitar Aí quando você entende Que é ele Que esclarece as coisas É um ato Totalmente dele Jamais você vai rogar Para si A sua participação Você estava morto Era como o Lázaro Lázaro Vem para fora Lázaro não tinha condição De sair do túmulo Ele só saiu Porque Cristo anunciou Cristo falou Sai para fora Aí ele saiu Lázaro é a gente Lázaro é todos os seres humanos Se Cristo não chamar Morrerá Em seus delitos e pecados Ponto final Ele complementa Que está obrigado A guardar toda a lei Aquele que se deixa Circuncidar Ou seja Volta Acha que é salvação Pelas obras Não tem que fazer isso Está obrigado Está obrigado Não é isso que está escrito aí Está obrigado A guardar Toda a lei Por que que Paulo fala isso? Vamos lá Isso é fácil Para você entender Deus ele Ele aceita Ele entrega as exigências Para nós Correto? Na sua palavra Eu quero que você seja assim Ele aceita Então está bom Eu vou fazer só uma Ele aceita? Pela metade? A lei? A exigência dele? Você cumpre nove Mas pegue uma Ele aceita? Não Cada uma dessas escolhas Tem a sua consequência lógica Irmãos Se a salvação é mediante Obediência à lei Preste atenção Porque alguém Estaria obrigado A cumprir apenas Um mandamento cerimonial Porque ele cita apenas um Circuncidar Ou mesmo dois Ou três E os demais? Ficaria como? Se crer que o caminho Para a salvação É como se Paulo Estivesse dizendo isso Se crer que o caminho Para a salvação Está nessa direção Observância Pelas obras Pelos seus méritos Então alguém deve viajar Por ele Até o seu final Ou seja Então você deve cumprir tudo Com mais em que? Tiago capítulo 2 Verso 10 a 12 Olha só o que diz Tiago Presta atenção Olha como Arminianos Olha como essas teologias Que a própria igreja Condenou como heréticas Eles tem que se enquadrar Nisso aqui Tá? Porque qualquer que guardar Toda a lei E tropeçar Em um só ponto Tornou-se culpado De todos De todos Porque aquele que disse Não cometerás adultério Também disse Não matarás Se tu pois Não cometeres adultério Mas matares Está feito Transgressor da lei E no 12 Assim falai E assim procedei Assim falai E assim procedei Como devendo ser julgado Pela lei De quem? Dá Qual que é a lei da liberdade? É da antiga administração? A lei da liberdade É obtida em Cristo Assim falai E assim procedei Como devendo ser julgados Pela lei da Liberdade E isso é claro Quem tem o Espírito Santo Deus enxerga como Alguém que cumpre Toda a lei Em Cristo Aquele que não está Nessa liberdade Ou seja Está nos rudimentos Nos méritos Nas obras Ele não tem o Espírito Então ele vai ser julgado Conforme o que Tiago disse Você cumpre tudo E peca em uma Condenado Verso 4 Separados estáis de Cristo Vós os que Os que vos justificais Pela lei Da graça Tendes Caído Esse verso é importante Esse verso aí Se eu fosse você Eu sublinhava Eu pintava O verso 4 Separados estáis de Cristo Quem? Vós os que vos justificais Pela lei Da graça Tendes Caído O que isso significa Meu irmão Vitor O que isso explica Você que tinha dúvidas Será? Mas e fulano? Oh Essa doutrina Será? Está explicado aqui Separados estáis de Cristo E vós desligastes Desligastes de Cristo Ou Como alguns leem Cristo foi desligado de vós Por eles buscarem A justificação Através das suas próprias obras Para eles Era como se não houvesse Cristo Porque quando eu falo Que depende da minha obra Eu estou anulando o que, irmão? Por isso que eu estou separado de Cristo Porque o meu mérito A minha conduta Que é condicionante para a salvação Ela invalida a obra de Cristo Já não é mais por graça Então é por um favor de Cristo Mais O que eu possa fazer E Cristo não aceita isso A palavra não aceita Separados Estáis De Cristo Eles não tinham nada A ver com Cristo E nem Cristo com eles E judaizantes, então Não estão com Cristo Isso não é uma doutrina de Deus Falar salvação por obras Não é bíblico Não é de Deus Não é de Deus Participação do homem Não é de Deus É pela graça Exclusivamente Unicamente É absoluto, irmãos É absoluto isso Não há contradição Não devemos tentar Enfraquecer a força Dessas palavras Porque Pode surgir algumas objeções Conforme nesse verso A favor desta Ou daquela doutrina Qual? A primeira vista Pode parecer que Paulo afirma aqui O que contradiz E que contradiz A doutrina Da perseverança Dos santos Caiu da graça Cuidado, irmãos Com essa primeira leitura Tá bom? Na realidade, porém Existe O mínimo De conflito Paulo fala Do ponto de vista Da responsabilidade Humana Ele está analisando A partir das circunstâncias Que a igreja está vivendo De acordo Com o que eles Estão aderindo Do que eles Estão fazendo Então ele fala Com base nisto Vocês não conhecem Vocês não Sois dele Vós Que vos justificais Pela lei Era isso que a igreja Estava enfrentando Por problema Ou seja Que procuram Ser justificados Pela própria Obediência A lei Ou que pensavam Ou confiavam Ser justos Em si mesmos Pois pelas obras De nenhum homem Isso jamais Nunca Enquanto existir Céu e terra Vai acontecer Um homem Justificando a si mesmo Da graça Tem descaídos Vamos entender O que ele está querendo dizer Paulo certamente Ele tinha poder Para analisar Quem era salvo E quem não era Olhar o coração Tinha esse poder? Não Paulo certamente Não tinha o poder De saber Quem realmente Estava Ou não na graça Com base em que Que eu falo? Põe em Romanos 8, 9 Olha o que ele diz A essa igreja Veja só Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se É Que no Espírito De Deus Habita em vós Então ele abre Uma margem Para uma impossibilidade Como ele fez também No capítulo 4, verso 11 Consulta na sua Na sua Bíblia Eu tenho receio Por vós Ele diz aos gatas Por quê? De que eu tenha Trabalhado Convosco Em vão O que significa isso? Pode ser que eu preguei O evangelho a vocês E vocês não foram salvos Se é Que vocês têm O Espírito Santo O que isso deixa claro? Conforme as escrituras Paulo não tinha poder De falar quem era Salvo e quem não era Então analisando A situação que se passou Paulo analisa As circunstâncias Dessa igreja E está convicto Da doutrina Da justificação Somente pela fé A qual não admite Nenhuma mistura Com obras É isso que ele está Defendendo A salvação Se dá por uma Ou por outra Não pode ser Por ambas Vou repetir Não Ou é Pela obra Do homem Ou é Pela graça Não existe Esse sincretismo Amado Não existe Você precisa Entender isso Vocês já ouviram Falar de Agil Magalhães? Tem um vídeo dele Amados Que ele fala Que é possível Você chamar Essas pessoas De irmãos Esse ecumenismo Eu já não consigo Olhar com esses olhos Com a leite Das escrituras Eu não consigo Como que eu vou falar Que uma pessoa Que defende Que fala O evangelho dela É Você precisa fazer Você precisa Senão você vai Para o inferno Isso não é Rogério A pessoa que prega Isso Ela vive isso Concorda comigo Irmão? Não é um ato Inconsciente É a crença dela E essa crença É invalidada Por Paulo Invalidada Amados Salvação Não pode ser Por ambas Portanto Ao ficar do lado Das obras Eles mostraram Ter caído da graça Entenderam? Ao ter mostrado Que eles acreditam Que a salvação É por obras Eles caíram Na graça Porque inicialmente Ele pregou Esse evangelho Teve uma certa Aceitação Deles Só que não dá Para saber Se era realmente A salvífica Acredito que alguns sim Outros não Como é normal Em toda igreja Mas aqueles que concordaram Conforme os de Hebreus 6 Conforme a parábola Da semeadura A semente caiu No solo rochoso Logo teve Uma adesão Ali Mas logo Foi embora Caíram da graça Se apartaram Da igreja Estavam entre nós Mas não eram Dos nossos É isso que ele diz Caíram da graça Quem crê nisso Paulo é enfático Que fique claro Para os irmãos Quem crê em salvação Pelas obras Caiu da graça Caiu da graça Que é justamente O que os judaizantes Defendem Verso 5 Porque nós Pelo espírito da fé Olha como ele defende Olha o contraste Porque nós Pelo espírito da fé Aguardamos a esperança Da justiça Que diferença, né? Analisando a conjunção Veja que tem uma conjunção Por quê? Nós Pelo espírito da fé Quando ele coloca Essa conjunção Por quê? Isso coloca um contraste Com aqueles Que da graça Tem caído Ele fala Que alguns caíram Ou Quem está aderindo A essa doutrina De demônios Quem está aderindo Isso Caiu da graça E agora ele fala Por quê? Nós Contraste Contraste Só pode existir Salvação em uma Contraste Paulo e os que têm Crido em Cristo Se distinguem E ainda assim Não procuravam Nem esperavam O céu E a bem-aventurança Pela circuncisão E nem pelas obras Da lei Nem pelas Mas Apenas Pela justiça De Cristo Recebida pela fé É claro É claro que Paulo olha Para essa igreja E pelo que Ele ficou informado Como ele foi informado Alguns já tinham Realmente Caído E outros Ainda estavam Relotantes Que Deus nos poupe De viver isso Nessa igreja Irmãos Mas a doutrina Deve ser muito bem Defendida aqui Por cada um De nós Por cada um De nós Irmãos O que ele diz Aguardamos a esperança Da justiça Nós Pelo espírito Da fé Aguardamos a esperança Da justiça Não a justiça Justificadora Dos crentes Que ele está falando Porque a justificação Somente pela fé É um ato único Que desfrutamos Em vida E também Em morte Mas o que ele diz aqui É como se fosse algo No futuro Aguardamos Algo no futuro Pois ela já foi operada E consumada Por Cristo Mas aqui Pela expressão Esperança Estão subentendidas A glória E a felicidade Eterna Pois essas Que são O objeto Da esperança Que não São visíveis A herança Que temos em Cristo Pois são Coisas esperadas Para o futuro E devem ser Desfrutadas Na vida futura E portanto É algo Que se espera Sabe o que ele está Dizendo aqui? Que quem receberá Um corpo glorificado E desfrutará Das heranças Com Cristo São aqueles Que confiam Unicamente E plenamente Nele Aqueles que acham Que teve participação Aí isso vai Desconstruir Alguns conceitos Talvez que você tenha Ah, isso é só um erro É só um errinho Teológico É só um errinho Será que é só um errinho? Ataca diretamente A obra dele Ataca diretamente A obra da cruz Não é errinho Não Não é uma coisa Que você pode Passar uma borrachinha E corrigir depois Não é não Não é não Isso é algo sério Isso é algo Que está falando aqui Nós Ele estabelece O contraste Nós Pelo espírito Da fé Aguardamos A esperança Da justiça O que? Glorificação Plena alegria Que ele desfrute Das heranças Obtidas em Cristo Veja que ele não fala Isso dos judaizantes E quem crê na doutrina deles Ele não fala Ele fala Do espírito Da fé Esse Esse sim Gozarão Experimentarão Dessa esperança Tão aguardada Pelos crentes Verso 6 Porque em Jesus Cristo Olha só Porque em Jesus Cristo Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem virtude alguma Essa lista Podia ser mais extensa Incircuncisão Circuncisão O que mais? Placa de igreja tal É não sei o que Você podia ir acrescentando Fazer uma lista imensa Dar o dízimo Obrigatório Que tem pastor que fala Se não der o dízimo É para o inferno Ou seja Salvação é comprada Aí você colocava aqui também Dízimo Tudo Mas sim a fé Mas sim a fé Que opera por caridade Os católicos gostam desse verso Eu vou explicar porquê Bom Porque em Jesus Cristo Veja A conjunção ainda interliga O fato do verso anterior Porque tem mais um porquê aí No começo No verso 6 Porque em Jesus Cristo Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Isso interliga o fato Do verso anterior Por nós Pelo espírito da fé A administração Da antiga aliança Leis Teve sua importância Mas não Na religião cristã Sobre a dispensação Do evangelho A circuncisão E a incircuncisão Não fazem diferença Na igreja de Cristo Ah, mas eu nasci Num berço evangélico Não faz diferença Na igreja de Cristo Mas sim Como é que ele complementa aí O verso Mas sim a Fé A fé As criancinhas Tem que ter fé Tem que ter fé Temos que orar E pregar o evangelho Para elas Desde já Para que Deus Opere a fé nelas Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem virtudes Virtudes vem do grego E sua Significa ter poder Ter eficácia Isso não tem eficácia Nenhuma em Cristo Obra do homem Não tem eficácia Nenhuma Para a salvação É morta É o que Isaías diz As suas obras De justiça São como trapos De imundícia Até onde Cristo Jesus está envolvido Esfera de toda A religião cristã Ser circuncidado Não será de nenhum Benefício para a salvação Aqui Paulo Muito sabiamente Ele acrescenta Os incircuncisos Por que? A pessoa circuncidada Não deve se vangloriar De ser circuncidada E muito menos Aquela que não é Porque se ele acrescenta aqui Só circuncisão Poderia gerar Um motivo de vangloria Aqueles que não eram Ou seja Gentil Então ele põe aqui Todo mundo no mesmo feixe Não tem ninguém Que se vangloria Perante Deus Para a salvação Mas sim a fé Que opera Por caridade Do grego Ágape Significa amor fraterno De irmão Afeição A fé Tem a ver Com justificação E salvação Irmãos Não por meio De influência casual Por que? Por que eu falei Que os católogos gostam disso? Porque eles falam Que se você fizer Obras de amor Obras de caridade Isso é um estímulo Da fé Então logo Eu faço o caminho inverso Olha como eu tenho obras Isso só pode ser Que eu tenha fé Então eles vêm De trás para frente Para justificar Que tem fé Mas não é isso que Paulo está dizendo É da fé A fé Opera Obras de caridade E não o contrário Mas sendo como graça recebida Da justiça de Cristo Essa não é qualquer tipo de fé Mas sim aquela fé Que opera E é acompanhada de boas obras Que opera o amor Para com Deus Para com Cristo Para com seu povo Seus caminhos Adoração Verdades Ordenanças Logo o cristão Ele ama as coisas de Cristo Esse texto aqui Nos dá o embasamento Para anular Qualquer tipo de apatia De rejeição Às coisas de Deus Se a fé Ela é operosa Para o amor À afeição Das coisas Do alto Vamos orar? Não gosto de orar Como assim? Como que você não gosta de orar? Vamos estudar a palavra? Não, eu não gosto Não entendo nada Não gosta? Não estou falando nem Ah, eu tenho dificuldade Mas um cristão verdadeiro Irmãos Pelas dificuldades Inúmeras que ele passa Se você perguntar para ele Você tem desejo pela palavra E pela oração? O que ele vai responder? Sim Eu sei que isso é alimento Para a minha alma Eu sei que isso Eu devo buscar Eu tenho dificuldade Mas Quando eu paro E alguém me explica Ou quando alguém estuda Ou quando eu Entendo sozinho Quando o Espírito Santo Age graciosamente Aí eu me deleito Mas nunca um sentimento contrário Nunca Afeições religiosas É um tema que Jonathan Zedra Ele trabalhou muito E ele fala Que a verdadeira religião Ela é baseada Nas afeições E é justamente o que Paulo está fazendo aqui Ele diz Mas sim a fé Que opera por Amor Ou caridade Ou afeição O legalismo Que é o judaizantes Sabe o que ele prega, irmão? Ele é o oposto do amor Este será sempre movido pelo eu Para fora Eu ou para fora Movido pelo egoísmo Logo, se você pegar uma pessoa Que é envolta ao legalismo E você tolir ela De fazer algumas coisas Na igreja Como é que essa pessoa vai ficar? A pessoa sai da igreja O que? Não vou mais cantar? O que? Não vou mais evangelizar? Não vou fazer essas coisas na igreja? Você tira o bezerro de ouro dela Ela se transforma Ela não quer mais estar no meio Porque Ela via aquilo como um meio Para ser aceita diante de Deus E quando você tem meios Para ser aceito por Deus Isso é idolatria Isso é salvação por obras Isso não é amor Os judaizantes devem ter acusado Paulo Com certeza De minimizar o amor Senão ele não Não falaria isso aqui E que aqui ele responde tal acusação Todavia há um fato Que salta aos olhos A fé que Paulo proclama É sempre muito mais rica Que um mero assentimento Ela é frutífera Ela não é estéreo Ela é ardente E não fria O que Cristo diz Na Apocalipse Você não é nem quente Nem frio Estou a ponto de vomitar você da minha boca A fé É operosa Meu irmão A fé coloca sentimentos Para as coisas que vêm do alto Paulo disse isso Em 1 Coríntios 13 Verso 2 Veja só E ainda que eu tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios E todo o conhecimento E que ainda tivesse toda a fé De maneira tal Que transportasse aos montes Os montes E não tivesse amor Nada seria Nada seria Sabe o que faltou Para aquele grupo De Mateus 7 Onde Jesus fala Apartar-vos de mim Sabe o que faltou Para eles Não era feito Porque eles tinham Eles falam Profetizamos Pregamos Sabe o que faltava Para eles Amor Amor às coisas de Deus E amor ao próximo Que é o resumo Dos dois Mandamentos As duas tábuas Dos dez mandamentos Verso 7 Corre eis bem Quem vos impediu Para que não obedeçais A verdade Paulo lança agora Indagações Corre eis bem Quem vos impediu Relembrando mais uma vez O início E ele já fez isso Correto? Ele já revisitou A memória desses crentes Ou nominais Crentes nominais Ao tempo que os gálatas Ouviram o evangelho Dos lábios de Paulo Quando os gálatas Se tornaram cristãos E professaram Sua fé Ou seja Quando ele pregou Muitos ali Realmente professaram A fé Ele disse No capítulo 4 Que ele pregou Doente Lembram disso? E se possível Eles arrancariam Os olhos Dos gálatas E daria a Paulo Para que ele continuasse Pregando O que aconteceu Com essa bem-aventurança? Parece que ele volta De novo Nesse ponto Quem vos impediu Quando os gálatas Se tornaram cristãos Eles professaram Irmãos Eles abraçaram Se apegaram Aderiram Diligentemente As verdades Do evangelho Não foi o apóstolo Nem algum De seus irmãos Não, irmãos Eles encorajam A prosseguir E lhes deram Toda assistência possível Para ajudá-los A seguir em frente Mas agora Alguém está impedindo Alguém está Atrapalhando Para que não Obedeçais A verdade Isso aqui é muito sério Amados Porque nós devemos Avaliar As nossas influências Nós devemos Avaliar Os nossos costumes E os nossos hábitos Porque se algo Na sua vida Te impede De obedecer A verdade Isso é de Deus Isso é um crivo Isso é uma Peneira Para você Como glorificar A Deus Em todas as coisas Que eu faço Primeira coisa Existe alguma coisa Na minha vida Que me impede De obedecer A verdade Aí você fala Sim, tem um monte O que você deve fazer então? O que você deve fazer, irmão? Se o seu fim Se o seu propósito De vida É glorificar O nome de Deus O que você deve fazer Com as coisas Que impedem você? O que os gálatas Tinha que fazer Com os judaizantes? O que eles tinham que fazer? Reunir a igreja E expulsar Da igreja Sumam daqui Por isso que Paulo fala Permaneceis firmes Na liberdade Ou seja Se opõem Aos judaizantes Aí não aceita 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 mais um Aceita outro Por isso Irmãos Algumas pessoas Ficam às vezes Chateadas comigo Que os critérios Para se tornar membro São rigorosos Aqui Tem que estudar Tem que estudar A confissão de fé Por que tem que estudar A confissão de fé? Justamente Para não acontecer isso Aí você vem Com uma doutrina A pessoa entra Com uma doutrina diferente E começa a contaminar Acabou a igreja Arrachou Aí vai virar Uma igreja das galácias Amado A verdade do evangelho Particularmente A verdade da justificação Pela justiça de Cristo Que eles já não abraçavam Com boa disposição Nem mostravam O mesmo respeito Que tinham por ela Anteriormente O apóstolo diz Diz isso Não como Se estivesse questionando Mas como Que os acusando Com preocupação Como se olhasse para eles E falassem O que aconteceu com vocês? O que impediu vocês De correr? Vocês estavam correndo Tão bem Isso me faz temer Irmãos Porque grandes homens Hoje aí Na teologia Já ouviram falar De Caio Fábio? Dizem que ele era um homem Fiel Às escrituras Dizem que no começo Da carreira dele Ele defendia Todas as suas doutrinas Vai lá perguntar Para ele hoje Assiste os vídeos De ele lá Hoje lá Falando que homossexuais Estarão no céu Mesmo permanecendo Na prática Vai lá Vê lá Fulano falando Que não existe inferno Isso deveria Te fazer temer Agradecemos Às vezes Nossa Graças a Deus Por uma igreja bíblica Mas se ela acabar Você deixa de ser bíblico? Você deixa de ser bíblico? Essa é a questão Isso deveria Nos fazer temer Porque os gálatas Começaram muito bem Mas daqui a pouco Cadê? Cadê? Verso 8 Esta persuasão Não vem daquele Que vos chamou Olha só Então se não é Daquele que vos chamou E ele pregava O evangelho de Cristo Essa persuasão Vem da onde? Uma persuasão Demoníaca Essa persuasão Não é de Deus Que os havia chamado Para a graça de Cristo Nem de Cristo Que os tinha chamado Para o conhecimento Dele próprio Para a comunhão Com ele Nem do Espírito De Cristo Que os tinha chamado A um chamado santo E que ainda Continuava a chamá-los Ao arrependimento Através dessa carta de Paulo Nem de qualquer Fiel ministro Do evangelho Que se preocupava Em ser um instrumento Fiel Os judaizantes Eram persuasivos Irmãos E essa doutrina Essa persuasão Demoníaca Vinha deles Aí você pergunta Eles criam em Cristo? Eles falavam Que criam? Judaizantes Repito São judeus Do judaísmo Prosélitos Ao cristianismo Tá? Então se você perguntasse Você crê em Cristo Os judaizantes Hoje Nas igrejas Hoje Seriam aceitos Em qualquer igreja Na maioria delas Na maioria delas Porque não é isso Que eles falam Só assina o cartão E você aceita Aceita Ele ia assinar Ele ia fazer a oração Do pecador também E estaria no meio Da igreja Amados A ideia A qual eles foram Persuadidos E se entregar A saber que a circuncisão E as obras da lei Eram necessárias Para a salvação E que elas deveriam Andar juntas Com a justiça de Cristo Amados Era uma tão grande Presunção Que jamais poderia Ter vindo de Deus Ou qualquer Ministro evangélico Mas deveria ter vindo E certamente veio De Satanás E de seus enviados Os falsos apóstolos Amados Por isso Que devemos Tomar cuidado Um rapaz Que está Estava querendo Vir para cá Acredito que esteja Ainda De outro estado Vindo para cá Eu estive Em um embate Muito sério Com ele Sobre salvação De crianças E muitos Têm Essa doutrina De que todas As crianças Universalmente Vão ser salvas Argumentar isso Invalida E ataca Quais outras doutrinas Importantes Eu te falo duas Que existe condição Para ser salvo Eu já falei isso aqui Qual que é a condição? Idade e terra Se você está dentro Da idade e terra Você é salvo automaticamente Então existe condição Para ser salvação Para ser salvo E outra Isso ataca Diretamente A doutrina Da queda Se acreditamos Que Adão É nosso Representante Federal Representante Federal De toda A raça Humana Isso inclui Os bebês E as crianças Sim Logo inclui Também A necessidade De um salvador Que é Cristo Se são salvas São salvas Por eleição Porque Deus Deu a fé A elas E assim elas foram Acrescentadas A família de Deus Mas não porque é nova Não por causa Da idade É porque Deus Deu a fé Aí não muda Salvação Sempre foi E sempre será Por fé Pela fé Que Deus dá Verso 9 Um pouco de fermento Levei da toda massa Que isso A igreja aprenda com isso Um pouco de fermento Levei da toda massa Então cuidado Com a sua Sua visão Sincrética Cuidado com o seu Coração Bonzinho Ah isso é só um erro Teológico Cuidado Irmão Cuidado Porque o que Paulo Está falando aqui É porque afetou a igreja E afetou nas suas estruturas Um pouco de fermento Levei da toda A massa Eu não sou eterno Hoje sou eu aqui Amanhã pode ser outro pastor E vocês vão aceitar Tudo que ele fala Então acho que é tempo De você abrir sua Bíblia E começar a estudar As doutrinas Comprar um livro De teologia sistemática E começar a entender As doutrinas Principalmente As que são condizentes Com a placa Que está ali Ali fora Igreja Batista Reformada O que significa isso? Temos uma confissão Irmãos Então é tempo De você se aprofundar E ser convicto Naquilo que você crê E não há Eu creio nisso Você crê em outra coisa? Não tem problema Pode vir que você é meu irmão Um pouco De fermento Leveda Toda A massa É o aparentemente Inofensivo Ah, ele só crê Que criança Não Sabe o que Você atacar A doutrina da queda Você abre porta Sabe por quê? Pode ser uma portinha Pequenininha Mas abre Para o pelagianismo E o semi-pelagianismo Na igreja Se você descarta A doutrina da queda Pronto Pelágio Entra Aí meu amigo Doutrina de demônio Aí a igreja Pode se perder E não se encontrar mais Tomem cuidado Causas aparentemente Insignificantes Podem resultar Em consequências Transcendentais Seja para o bem Seja para o mal Como no caso Em questão Os princípios Penetram Profundamente Quando uma pessoa Abandona o sadio O princípio Da salvação Única E exclusivamente Pela graça Mediante a fé E se apega A uma nova Persuasão Ou seja Salvação pela graça E mais Alguma coisa A atenção Se voltam Paulatinamente Para as obras Até que a graça Desapareça Por que a atenção Ela vai sobressair Nas obras? Porque é o que Fica visível Logo aquilo Que fica visível Se torna mais palatável Se torna mais acessível Então logo As pessoas vão estar Envoltas A só as obras E como é que vai ficar A justiça de Cristo? Cada vez menor Até sumir Até sumir Coração do homem Enganoso Coração do homem Ele necessita ver Ele quer palpar as coisas Isso é princípios De incredulidade Mesmo num salvo Se você alimenta isso Você está indo Num caminho errado O justo viverá Pela fé Irmãos Não por vista Verso 10 Confio de vós No Senhor Que nenhuma outra coisa Sentireis Mas aquele que vos inquieta Quem será que está inquietando? Seja ele quem for Sofrerá a condenação Aqui as coisas começam a ficar pesadas Confio de vós no Senhor Que nenhuma outra coisa Sentireis A convicção Ou persuasão Que o apóstolo tem Em relação aos gálatas Não repousa Em alguma bondade inata Que resita neles Não Por isso que ele fala No Senhor Mas somente na relação Que eles têm Para com Cristo O Senhor deles É o dele É este Senhor É este Senhor Que tendo começado A boa obra Nos gálatas Os levará Em bom termo Até a completa Consumação E Paulo Por ter visto Como eles receberam O Evangelho Ele ainda tinha Essa confiança Tanto que ele escreve É como se estivesse escrevendo Confio que essa carta Ao chegar a vocês Vocês vão ouvir E vocês vão retornar A sobriedade Da justificação Somente pela fé Mas não com base No que eles eram Os gálatas No Senhor Mas aquele Que vos inquieta E quem é? Os judaizantes O apóstolo Parece Falar de uma pessoa Específica Porque ele fala No singular Ele não fala No plural Como ele vem falando Vos inquietas Não Ele fala Aquele Que vos inquieta Ou seja Parece que tinha Um líder Dos judaizantes Parece que tinha Uma pessoa Lá Levando a cabo Essa doutrina Era o principal Dos falsos Mestres E o mais famoso Por sua instrução Conhecimento Dons e habilidades E que tinha feito E provavelmente Estava fazendo O maior estrago Na igreja A esse O que ele fala? Seja ele quem for Seja ele quem for Está escrito aí Lê na sua bíblia Sofrerá Condenação Mesmo que seja Muito instruído E letrado E saiba Usar as suas habilidades Ou seja Muito famoso Entre os homens E alguém Considerado Como o mais Excelente Pregador O mais excelente Amados Aquele homem Que você gosta De ver na internet Pregar Você deve saber O que ele crê Está bom? Eu só te informo Isso E não Somente Porque ele pode Falar Não Sim Justificação Somente Pela fé E parar E parar ali Você precisa Conhecer as doutrinas Que ele acredita Talvez você esteja Recebendo lá Esse alimento E seja um alimento De demônio Tá Um alimento De demônio Toma cuidado Você precisa Avaliar É por isso Que as igrejas locais Têm que ganhar valor No seu coração Sabe por quê? Porque aqui você pode me chamar Depois do culto ali O que você acha Dessa doutrina? Como cremos? Aí eu vou pegar A confissão de fé E vou mostrar Tá aqui É isso que cremos Tá Coisa que Com o seu pregador Favorito da internet Talvez você não consiga fazer A não ser que você encontre ele Em uma conferência Aí né Que eu acho muito difícil Seja ele quem for Sofrerá condenação Pois o julgamento Ou condenação Daqueles que propagam Heresias Condenáveis E erros perniciosos Não tardará Nem demorará Mas em pouco tempo Isso recairá sobre eles Esteja certo disso Aqueles que deturpam a palavra Aqueles que mudam O seu sentido Heresias Demoníacas Você deve saber Distingui-las Verso 11 Eu porém Irmãos Veja que Paulo agora Traz pra ele Eu porém irmãos Se pregam ainda A circuncisão Porque sou Pois Perseguido Logo o escândalo Da cruz Está aniquilado Por que ele diz isso? Certamente Tinha alguma acusação Contra ele Correto? Se eu prego Circuncisão E ele não prega Circuncisão Ele acabou de falar Que a circuncisão E a incircuncisão Nada tem valor Para com Cristo Então por que ele diz isso? Eu porém irmãos Se pregam ainda A circuncisão Por que sou Pois perseguido? Ele coloca Essa Interrogação Na cabeça Dos gálatas O apóstolo Foi difamado Pelos falsos mestres Irmãos Que diziam Que ele próprio Pregava a circuncisão Em alguns lugares E eles fizeram Isso por um lado Para mostrar Que o apóstolo Paulo Era inconsistente Nessa teologia Eles tentaram Acusar ele disso Ele pregava Uma doutrina Em um lugar E outra doutrina Em outro É isso que eles Estavam querendo dizer E um fator Que colabora Para esse argumento Para os judaizantes É porque Paulo Circuncidou Timóteo Ué Se ele prega Que não é necessário Por que ele Circuncidou Timóteo Então? Amados No que concerne A circuncisão De Timóteo Que está lá em Atos Capítulo 16 Verso 13 Certamente Que uma coisa Era Circuncidar Uma pessoa De descendência Mista Pais Judeus Pais judeus E mãe Não Gentílica Ou vice-versa Descendência Mista Com o fim De fazê-lo Um ministro Sem obstáculos Para o Evangelho É por isso Que ele circuncidou Eles diriam Que Perdão E com isso Irmãos Um missionário Mais eficiente Entre os judeus Porque Timóteo Teria que pregar O Evangelho Aos judeus Sem a menor Indicação De que a circuncisão Contribuiria Isso é importante E Paulo Não fez isso Em Timóteo De forma alguma Para salvar Timóteo Correto? Apenas para que ele Pregasse o Evangelho Entre judeus E gentios Sem nenhum Obstáculo Tá? Por que sois Pois perseguido? Ele lança essa pergunta Se eu ainda prego Circuncisão Por que sou perseguido? Claramente o apóstolo Era perseguido Por ser contra a circuncisão Como necessária Para a justificação Ponto E por pregar Contra isso Irmãos Grande parte Das perseguições Sofridas pelo apóstolo Vinha dos judeus E isso Por ensinar Aqueles que estavam Entre os gentios Em todos os lugares Ou seja Irmãos Se ele ainda Estava sendo Perseguido Por esses mesmos Seria incoerente Essa argumentação Contra a pessoa De Paulo Se eu prego Circuncisão Por que eu sou perseguido? Sendo que a minha Perseguição É justamente Por pregar Contra isso E pregar O Evangelho Somente pela graça Logo O escândalo Da cruz Está aniquilado Não é isso que está escrito aí? O que significa isso? Para os judeus Entenda Para um judeu A morte do Messias Numa cruz Se Consistia Em que? Num tropeço Um impedimento Um obstáculo Para a aceitação Da religião cristã Alguém que era pregado Numa cruz Era um bandido Era escória Nunca Nunca Que alguém Pregado Numa cruz Poderia ser A referência Da minha fé Então o judeu Não aceitava isso Amado Eles diriam O que? O Messias Crucificado? Para onde de nós Está uma ideia? Os judeus falavam Então o escândalo Para eles Era um escândalo E o que dizer Das ordenanças Cerimoniais? Falar para o judeu Olha A consumação Da obra na cruz Se encerrou Todos esses ritos Aí eles Com talmud Num braço E atorado O outro Você acha que Ele ia falar o que Para você? Você está louco Não Escândalo da cruz E o que falar É da salvação Para os gentios Falar para eles Que um samaritano Seria salvo em Cristo Não Escândalo da cruz Por isso que Paulo Fala Logo O escândalo da cruz Que é totalmente Essa questão Que está sendo levantada Seria o que? Aniquilado Não teria mais Vergonha da cruz Não teria mais O motivo de escândalo Sem escândalo Logo sem Perseguição Se não tem escândalo Não tem perseguição Todavia se o apóstolo Ainda continuasse A proclamar circuncisão Como um meio de salvação Então essa ofensa Ou tropeço Teria sido removida Da cruz Além disso Nesse caso Paulo já não Precisava ser perseguido Por seus compatricios Em consequência O próprio fato De a perseguição Não ter cessado Era uma prova Suficiente De que a acusação De seus opositores Era infundada Isso nos mostra Uma verdade Falsos profetas Sempre vai pregar Aquilo que te agrada Falsos profetas Nunca vai querer Te confrontar Logo eles vão remover O escândalo Da cruz Uma vez Eu sempre falo Essa história Mas é para que você Fique gravada Na sua mente mesmo Chamei um pregador Para falar sobre A ira de Deus Rodopiou Foi para lá Vem para cá Não é Vitor? Conseguiu falar da ira? Sabe por quê? Escândalo Ler Isaías 53 É algo Realmente, né? Foi do prazer De Deus Teve prazer em moê-lo É muito agressivo Então quando Eu prego Favoravelmente A pecadores Favoravelmente A pecadores Eu estou removendo O escândalo da cruz Irmãos Verso 12 Eu quereria Que fossem cortados Aqueles que vos andam Inquietando Aqui é imprecatório Puro Já viu os salmos Imprecatórios? Que lancem seus filhos Sobre as rochas E despedacem eles Paulo está aqui Falando agora Diretamente A quem está Atacando a igreja E você querendo Ai Não tem problema Não tem problema Que você aprenda Com a palavra de Deus Que um pouco De fermento Levedo A toda massa Isso não significa No verso 12 Que Paulo Tinha desejos Assassinos Porque os salmos Imprecatórios Não é isso Eles colocam Em Deus Essas palavras São desejos Solene do apóstolo Quanto aos falsos mestres Ou uma imprecação Do julgamento De Deus Ele está clamando Deus faça A sua justiça Sobre esses Hereges Para que eles pudessem Ser tirados Da terra dos viventes Pela mão poderosa De Deus De modo que não Causassem mais danos A igreja de Cristo Ele não disse isso Por ódio Aquelas pessoas Mas com zelo Pela glória de Deus E pelo bem do povo A palavra usada aqui É relativa A palavras Usadas no salmo Nos imprecatórios Mas amados Encerramos por aqui E o ensinamento De uma boa teologia bíblica Entendendo quais são As administrações De uma antiga aliança Para uma nova aliança Isso determina Muitas heresias Que surgem Então é necessário Você se especializar Você se aprofundar nisso Porque hoje Muitas pessoas Você pergunta E os dez mandamentos Estão em vigor? Ela vai te dizer Não Não Então como fica honrar Pai e mãe Como é que fica Certos aspectos da lei Que se perpetuam Na nova aliança Então isso é a teologia bíblica Então isso é a teologia bíblica Que vai te esclarecer Que Deus abençoe os irmãos Amém? Que possamos continuar estudando Crescendo na graça de Deus E blindados contra essas heresias Amém? Que Deus abençoe Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Vou orar Mais uma vez E despedir os irmãos Oremos Oremos Que assim Deus se aproximar Cristo e as coisas do alto Nos ajude Muito obrigado Por mais uma vez O Senhor ter sido fiel Glória Te damos E que a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus E a consolação do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Esteja com todos nós Assim oramos em nome de Jesus Amém Deus abençoe os irmãos Temos um irmão visitante ali Dê um abraço Abraço não, né? Que não pode Dá um aperto de mão nele Seja muito bem-vindo, tá? Fique à vontade Deus abençoe, irmãos Ótima semana